Senhoras e senhores senadores, amigos que nos acompanham pela TV Senado, amigos do Estado de Mato Grosso, quero antes de adentrar na minha fala, cumprimentar o senador Marge pela sua fala. Eu li também esse artigo, muito bom esse artigo desse jornalista, que mostra a importância do agronegócio, o reconhecimento do cidadão urbano a respeito a deste segmento. Para o Estado de Mato Grosso, a senhora presidente, senhoras e senhores senadores, o setor é significativo, 43 milhões de toneladas de grãos, 29 milhões de cabeça de gado bovino, representa o progresso do nosso Estado. Parabéns, senador Marge, pela fala. Senhora presidente, incluir quer dizer fazer parte, inserir, introduzir. A promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988, representa um marco, um marco na busca pelo cumprimento dos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. Em seu artigo 23, inciso do capítulo 2, a Constituição determina que é competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios cuidar da saúde e assistência públicas, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências. Hoje, o termo mais apropriado seria pessoas com deficiência ou portadoras de necessidades especiais. Muito se fala em inclusão social. E por que falamos de inclusão social, senhora presidente? Não há dúvidas que o motivo seja o próprio contraponto, a exclusão. Antes de falar de inclusão, portanto, é preciso compreender a situação de exclusão, seu contexto, atores e movimentos. O Brasil vem se organizando em termos de dados estatísticos oficiais. O censo de 2000 ainda, utilizando nova abordagem conceitual e metodológica, identificou, àquela época, 24,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Isso significa que 14,5% da população brasileira tem alguma dificuldade para andar, ouvir e enxergar, ou possui graves lesões incapacitantes. Neste universo, senhora presidente, diga-se de passagem, um percentual representativo, 48%, são de pessoas com deficiência visual, 23% com deficiência motora, 17% com deficiência auditiva, 8% com deficiência intelectual e 4% com deficiência física. A partir de constatações básicas, é possível propor ações transformadoras, que é, aliás, uma das atribuições desta Casa Legislativa. Senhores senadores, foi pensando na inclusão desses cidadãos, de modo a torná-los participantes da vida social, econômica e política, assegurando o respeito aos seus direitos no âmbito da sociedade, do Estado e do poder público, que apresentei, senhora presidente, os seguintes projetos, o PLS 323, de 2011, o PLS 278, de 2012 e o PLS 130, também de 2011. Passo agora a defender a aprovação de cada um deles, senhora presidente. Apresentado em 2001, o projeto de lei 223 propõe dispensa de deficientes permanentes a novas perícias para aquisição de veículo com isenção do imposto sobre produtos industrializados, ou IPI. Aprovado de forma terminativa na Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa, A proposta está desde abril de 2012, portanto, há um ano parado na Câmara dos Deputados. O projeto altera, senhora presidente, a lei 8.989, de 1995, que determina a comprovação de cumprimento dos requisitos perante a Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda em todas as compras. Pela lei, são isentas do IPI, na compra de veículos, às pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental, severa ou profunda, ou autistas. A lei considera pessoa portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, que acarrete o comprometimento da função física, incluindo paralisias, amputação, membros com deformidade congênita ou adquirida. Para adquirir o veículo com isenção do imposto, senhora presidente, o cidadão precisa comprovar que a deficiência tem caráter permanente e irreversível. São comuns as queixas de quem se vê obrigado a comprovar sua condição em cada aquisição de veículo. Numa via cruz constrangedora e, logicamente, desnecessária. Ora, assim, se a deficiência física ou mental é atestada como permanente e irreversível no primeiro laudo, não há motivo razoável para submeter o adquirente do veículo a sucessivas inspeções periciais. A regra, em vigor, além do constrangimento, gera desperdício de recursos, com a realização desnecessária de novas inspeções médicas. Cientes das prestimosas contribuições que o Congresso Nacional poderá oferecer ao debate, eventual aperfeiçoamento da nossa proposta inicial, submetemos aos ilustres deputados o presente projeto. Senhora presidente, no intuito de corrigir a distorção que atinge, sobretudo, pessoas menos favorecidas, também apresentamos o projeto 130, também de 2011, projeto que isenta cadeira de rodas do IPI. Sabemos que, muitas vezes, portadores de deficiências de menor renda têm grandes dificuldades para adquirir uma cadeira de rodas, o que acaba constituindo verdadeira barreira econômica à sua integração à sociedade. A proposta, na verdade, é uma representação atualizada do projeto de lei do Senado nº 307, do longínquo ano de 2006, do senador Osmar Dias, arquivado por ocasião do fim da última legislatura. A demora, na sua apreciação, levou ao seu arquivamento, mas os elevados propósitos que o justificaram continuam presentes, senhora presidente. O texto tem por objetivo contribuir para o cumprimento do falado artigo 23 da Constituição da República. Como bem lembrou o autor da proposição original, sua excelência, o senador Osmar Dias, os portadores de deficiência desde a edição da Lei nº 8.989, de 1995, podem se beneficiar da isenção do imposto sobre produtos industrializados na aquisição de automóveis de passageiros de fabricação nacional. Por questão de coerência, essas pessoas também devem ser beneficiadas com a isenção de tributos incidentes sobre a cadeira de rodas, já que é este o equipamento mais amplamente utilizado por eles, independentemente de sua condição social. Ainda que a alíquota do IPI seja atualmente zero, é conveniente deixar expressa na lei a isenção do imposto, a fim de impedir qualquer possibilidade de majoração futura do tributo pelo Poder Executivo. O projeto já foi aprovado na Comissão de Educação desta Casa, senhora presidente, na forma de substitutivo ao PLS 04, de 2007. Trata-se de um rol de 16 projetos relacionados, principalmente, à concessão de isenção de IPI em diferentes setores, que tramitam em conjunto, por força da aprovação do requerimento nº 545, de 2011, do senador Romero Juca, e do requerimento 1580, também de 2011, da senadora Litz da Mata. A matéria ainda deve tramitar na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, na Comissão de Serviços de Infraestrutura, Agricultura e Reforma Agrária, Assuntos Sociais, Direitos Humanos e Legislação Participativa, e, para decisão em caráter terminativo, na Comissão de Assuntos Econômicos. Certos da justiça e utilidade da proposta, convidamos os ilustres senadores a apoiar a iniciativa, que, transformada em lei, contribuirá de forma significativa para aumentar a autonomia e a integração à sociedade das pessoas com deficiência, senhora Presidente. Amigos que nos acompanham pela TV Senado, amigos do Estado de Mato Grosso, outro projeto, e já me encaminho para o fim, senhora Presidente, outro projeto que tem como objetivo inserir o cidadão com deficiência na sociedade, de modo a contribuir com o exercício de seus direitos civis, políticos, econômicos e sociais, é o projeto nº 278, de 2012. A proposta facilita atendimento bancário a deficientes visuais e auditivos, e obriga as instituições financeiras e as operadoras de cartão de crédito a oferecer serviço de atendimento ao consumidor com meios de comunicação acessíveis a estes cidadãos. Ao propor alteração na Lei nº 10.098, de 2000, pretendemos principalmente sanar as dificuldades encontradas pelos portadores de deficiência auditiva nos canais de atendimento. Existe hoje, senhora Presidente, uma indignação em relação à acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva nas agências bancárias. No caso dos surdos oralizados, essa indignação é ainda maior. Vale informar que os surdos oralizados são pessoas com deficiência auditiva que, apesar de não ouvirem nem mesmo com aparelhos, falam normalmente, ainda que com sotaque típico, e se comunicam valendo-se da leitura labial. São pessoas que perderam a audição depois da aquisição da fala mediante a audição, também chamados de surdos pós-linguais, ou cujos pais acreditaram na oralização por meio de fonoterapia. Dentro deste universo, senhora Presidente, as opções que alguns serviços de atendimento têm oferecido ao público com deficiência auditiva é o telefone especial conhecido por D. Contudo, o consumidor comum não o possui, e a maioria esmagadora dos deficiências auditivos, ele fala ou tem em casa. Assim, o atendimento das pessoas com deficiência auditiva fica inviabilizado. Muitas vezes, a solução tem sido a fraude. Um parente ou amigo se faz passar pela pessoa com deficiência para receber atendimento por telefone. Essa situação é ainda mais séria quando a pessoa com deficiência não tem alguém próximo em quem confiar. O projeto se encontra, senador Maggi, na Comissão de Meio Ambiente, sob a relatoria da senadora Vanessa Graziottin. Também peço o apoio dos nobres parlamentares para sanar esta falha que incrementará nossos mecanismos de inclusão social. Todos os países conscientes e civilizados se preocupam com a situação das pessoas com deficiência. Mas, para que esta inclusão que estamos aqui tratando tenha êxito, é necessário que as atitudes e que a visão da sociedade mudem. Todos devem agir e contribuir para o bem comum e para a construção de uma sociedade inclusiva. Vale lembrar que o Brasil assumiu compromisso com a Organização Internacional do Trabalho ao ratificar a Convenção 159, no sentido de adotar medidas positivas que visam a superação, por parte dos deficientes, de suas dificuldades naturais. Ao propor estas medidas, senhora Presidente, também estamos contribuindo para a formação de novas oportunidades de trabalho. O grande estudioso do tema, o professor doutor Luiz Alberto Davi Araújo, em sua tese chamada A proteção constitucional das pessoas portadoras de deficiência reforça o que todos sabemos. As pessoas com deficiência apresentam graus de dificuldade de inclusão, com uma multiplicidade de situações que deve ser objeto de atenção rigorosa, tanto do legislador infraconstitucional como do administrador e do juiz. A Constituição cuidou de permitir a defesa dos direitos das pessoas com deficiência, tanto pela via individual como pela via difusa ou coletiva. Cabe a nós, senhora Presidente, legisladores, fazermos a nossa parte para a concretização deste direito fundamental. Muito obrigado, inclusive agradeço pela parcimônia no tempo, senhora Presidente. Caro senador Pedro Taques, eu estava lhe olhando, não para apressar o tempo, mas para saudar jovens estudantes do curso de direito que tem a ver com a sua área da Universidade Regional de Blumenau, em Santa Catarina. Então, bem-vindos os estudantes que estão aqui acompanhando. O senador Pedro Taques, como vocês sabem, é um ex-procurador da República, tem muito a ver com a área do direito, da ciência jurídica e representa o PDT do Estado do Mato Grosso. Muito obrigado, senhora Presidente. Sejam bem-vindos.